Até que ponto a desmotivação pode afetar a saúde das pessoas? Pode afetar a sua saúde mental, sua saúde física e gerar problemas a médio e longo prazo? Este será o tema da nossa conversa de hoje com Cecília Bergamini, psicóloga especialista no tema motivação. Você está assistindo Conversações. Professora, vamos falar agora de um assunto um pouco mais crítico. Como que a motivação, aliás, a desmotivação afeta ou reverbera na saúde das pessoas? Eu, quando fiz o meu curso de especialista em psicologia, só pude fazer o curso de psicologia clínica, porque não tinha psicologia organizacional na Universidade Católica. E me chamava a atenção, na psicologia clínica, o número de pessoas que pedia acompanhamento psicológico devido ao sofrimento no trabalho. Então, está se notando de que esse desajustamento no trabalho, como dizem alguns autores, o baixo aproveitamento do ser humano, acontece o seguinte, olha que bonito, as pessoas morrem um pouco todos os dias, há pequeno uso das suas habilidades e conhecimentos. Quer dizer, as tarefas são completamente determinadas por outras pessoas. Eu não posso criar no meu trabalho, eu tenho que fazer exatamente do jeito que está escrito, exatamente do jeito que me treinaram. Você imagina que antigamente, nas empresas, eu trabalho desde 1962, se mandava para treinamento quem era ruim em alguma atividade. Que perda de tempo! Você precisa mandar para treinamento quem é bom em uma atividade, para ela ser melhor ainda. Então, coitados dos funcionários, como é que eles iam para o treinamento? Eu vou para um treinamento de chefia, porque aqui tem todos os chefes que não são bons. Como é que ela ia para isso? Você entende? Então, veja, as tarefas são determinadas. Há pouca ou nenhuma recompensa em termos financeiros. Agora, veja, de autodesenvolvimento, é todo dia a mesma coisa. Ou de elevação de uma posição social. Veja, a empresa, quer dizer, existe a pesquisa daquelas empresas que todo mundo procura para trabalhar. E essas empresas são aquelas, as melhores empresas, em que, de certa forma, vai haver uma elevação da minha posição social. Por exemplo, muitas vezes, você trabalha ou você estuda em uma faculdade. Quando você diz o nome da sua faculdade para alguém, ela diz, parabéns, você estudou lá? Quer dizer, isto é uma elevação social. Então, é um problema muito grave que leva as pessoas a males físicos. E o que nós vamos ver, não há menor dúvida, é que a impossibilidade de criar, de ser ele mesmo, vai levar a certos sintomas que, na realidade, vão depauperar a pessoa. E nisso, nós vamos ver que vai haver baixo aproveitamento do comportamento humano. E descobriu-se o seguinte, em pesquisas, as pessoas morrem um pouco todos os dias no trabalho. É rotina, rotina, rotina. Ela vai se enrijecendo. E esse enrijecimento vai trazer para ela um ataque na própria autoestima. Mas a senhora vê que isso é mais fruto da composição da organização ou das relações pessoais que também existem lá? Porque hoje em dia fala-se muito que a pessoa se demite por causa do chefe, por causa das relações. E como que vê esse peso? É da estrutura mesmo, da organização, das relações? É tudo. Tudo isso adoece? Tudo isso. Quer dizer, quando você estrutura uma organização, você precisa imaginar que sem pessoas a organização não existe. Elas é que dão a personalidade. Se isso ocorre, você precisa pensar que você está estruturando uma empresa para trabalhar com pessoas. Então pensar os processos não por processos impessoais, mas processos que lidam com relações. Ou tem que produzir não sei quanto, tem que vender não sei tudo. Isso aí é um perigo isso. Você entende? E outra coisa, quando você promove uma pessoa a um determinado lugar, você pode estar empurrando essa pessoa para o seu nível de desmotivação. Entende? É o princípio de Peter. Todos nós somos um pouco incompetentes. Inclusive você. É o livro. É o livro de Peter, que é muito interessante. Você entende? Mas hoje em dia se nota de que esses males, por exemplo, infelizmente, eu não quero falar mal da empresa pública, mas é impressionante o número de funcionários públicos que estão doentes. É muito grande. Se você for fazer um levantamento, você fica assustado. E são doenças psicossomáticas. Eu me lembro de um executivo que me procurou por problemas de saúde, estômago, do Odeno. E ele era um camarada muito eficiente na empresa. Praticamente temido por todos, mas era brilhante como diretor. E ele foi me procurar, pedi uma orientação e encaminhei para um tratamento. Algum tempo depois eu o chamei para conversar com ele, saber como ele estava. Ele disse, olha, eu estou me sentindo perfeito. Agora eu dirijo é a minha vida. Não tenho mais problemas gástricos, do Odeno está tudo em ordem, mas eu só faço o que eu quero. Uma das coisas importantes, viu, é a pessoa organizar a sua vida a partir daquilo que ela mais gosta. E evitar coisas que não lhe fazem felizes. Pode você usar temporariamente, mas conscientemente. Mas não ficar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira fazendo coisas que você não gosta. Veja, uma das principais responsabilidades que nós temos é evitar o nosso desajustamento pessoal. Isto quer dizer eu conhecer os meus pontos fortes e conhecer os requisitos daquilo que eu vou fazer. Para ver se os meus pontos fortes e os requisitos do trabalho são harmônicos. Se isto não ocorre, o trabalho vai propiciar meu desajustamento pessoal. Será que abrangemos tudo aí? Sim, com certeza. Professora, muito obrigado. Conversei agora com a professora Cecília Bergamini, psicóloga especialista em motivação, e falamos um pouco a respeito dos efeitos da desmotivação na saúde dos servidores, na saúde das pessoas. Semana que vem a gente continua o papo com a professora Cecília, e falaremos a respeito de liderança e motivação. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto